Pra quem não me conhece, eu me chamo Lívia Bessot e esse é o meu canal onde eu compartilho todas as minhas experiências. E o vídeo de hoje é uma conversa, na verdade, são 5 conselhos pra você que tá grávida e vai passar pelo puepério. O puepério é um período difícil, é um período curto, mas é um período também muito difícil, de muitas inseguranças, muitas alterações hormonais, você descobre pessoas que existem dentro de você que você nem sabia que existiam. É um período, assim, bastante nebuloso, assim, eu diria. É um período de extrema, ao menos pra mim foi, ainda é, um período de extrema felicidade, mas também de extrema fragilidade. E aí pra isso você precisa de uma rede de apoio. Essa rede de apoio vai te ajudar de que forma? Barrendo a sua casa, te alimentando, segurando o seu filho quando você precisa, falando pra você que você tá fazendo um bom trabalho, te lembrando que você precisa escovar o dente, que você precisa se alimentar, você precisa de alguém que cuide de você. Você vai se tornar mãe, você vai viver uma experiência que você nunca viveu na vida. E é a melhor experiência, eu te garanto, é a melhor experiência que você vai ter na sua vida, se você quer ser mãe. Mas é um período que você, é, você some, assim. Você não vai existir muito. E você vai simplesmente cuidar, né? Você vai cuidar e você vai se doar. Você vai se doar pra aquela criança que chegou, que é tão frágil, que chora e você não entende, que você acha que é a fralda e daí era fome e aí você vai tentar amamentar e você vai ter dificuldade, porque a maioria das mulheres tem dificuldade e talvez a amamentação não dê certo, talvez dê certo, você vai sofrer com isso, talvez não, talvez corra tudo bem e você amamente e dê tudo certo. Mas com certeza você vai passar por alguma questão, alguma coisa que vai te pegar. Ter a rede de apoio, ter pessoas ali pra te dar o suporte é fundamental. Então se organiza, arruma aí alguém, nem que seja assim uma vez no dia, uma vez a cada dois dias, uma vez na semana, mas o ideal é que você tenha alguém que consiga ficar presente ali com você no dia a dia. Se o seu marido tiver uma licença paternidade, ótimo, maravilhoso. Ele vai te ajudar ou você exige que ele te ajude, né? O meu marido é parceiro, então ele ajuda mesmo. Ajuda não, né? Ele é pai, ele participa, ele tá ali muito presente na vida do filho. Então se você tem um marido, conta com ele. Se você tem uma mãe, conta com ela. E o que eu digo é assim, às vezes pessoas inesperadas nos oferecem ajuda. Eu digo isso hoje porque agora que eu sou mãe e passei pela experiência do poepério, eu digo que às vezes você vai ter assim, eu vou ter uma conhecida eventualmente e sei pelo que ela vai passar. E só quem é mãe sabe disso, e é verdade, só quem é mãe sabe disso. E aí você pensa, poxa, coitada, é foda, não pode falar, é tenso, é difícil passar por isso. Eu vou oferecer minha ajuda. E quando essa mulher te oferece ajuda, saiba que é do fundo do coração dela. Porque ela sabe o que você tá passando. Porque as mães sabem. Então, você aí que for minha amiga no futuro, ou que você é minha amiga e tá grávida, vai ter um filho. Se eu te oferecer minha ajuda, saiba que é do fundo do meu coração e que realmente eu quero te ajudar, não é da boca pra fora. Aceite quem quer te ajudar. E se você não tiver essa ajuda, saiba que pra você vai sim ser mais difícil. Vai ser mais doloroso. Lembra também que você só recebe aquilo que você suporta. Então, se você não tem ajuda, pra você vai ser mais difícil, mas eu tenho certeza que você vai conseguir. E aí você pode deixar aqui nos comentários pra mim, se você teve ajuda, como é que foi essa ajuda, se ela foi bem-vinda, como é que você superou essa fase tão difícil. Então, o primeiro conselho foi esse, tenha uma rede de apoio. O segundo conselho que eu tenho aqui, eu não fiz, não deu tempo pra mim, porque o meu filho nasceu prematuro. E se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Tenha comida pronta. Congele comida. Faça marmita. Tenha um estoque de comida aí na sua casa. Tenha comida. Porque você não vai ter tempo de cozinhar. Parece loucura, eu achava que as mães exageravam e falavam, você não vai ter tempo nem de pentear o cabelo. Gente, de pentear o cabelo, de trocar de roupa, de escovar o dente, eu tive todos os dias, tá? Até ela vai secar vários dias e eu lavei e sequei. Você vai ter prioridades. E essa é a questão. Então, às vezes, entre dormir e fazer uma comida, você vai escolher dormir. Às vezes, entre ficar parada vegetando, assim, porque às vezes você só quer ficar parada em silêncio, porque a criança chora, gente. A criança chora. E quando a criança não tá chorando, você tem mil pensamentos dentro da sua cabeça, mil angústias, ansiedade, insegurança. Então, às vezes, você só quer ficar parada. Escutando silêncio, escutando nada. Então, tenha comida pronta. Tenha, congele. Eu havia comprado várias marmitas, várias coisas que eu ia fazer pra congelar na semana que meu filho resolveu nascer. Então, eu não tive isso e me fez falta. Me fez falta. Eu nem sei o que eu comi nesses dois meses, pra falar a verdade. Eu comia, assim, comidas que alguém trazia. De vez em quando eu conseguia cozinhar uma coisa ou outra. Pedia delivery. Eu não sei o que eu comi, gente. Esse período é um período muito louco. Você nem sabe como é que você viveu, como é que você passou por aquilo. Então, tenha comida pronta. Rede de apoio, comida pronta e organize sono. Organize seu sono. Você vai precisar dormir. Meu filho, muitas vezes, acorda de duas em duas horas. E muitas vezes, ele tem uma madrugada que ele acorda de duas em duas horas. E aí, gente, cada vez que a criança acorda, você fica uma hora, uma hora e meia acordada. Então, você vai tirar só breves cochilos. Então, durante o dia, se você tiver alguém pra olhar o seu filho, pra que você possa cochilar uma hora. Gente, essa uma hora, você vai ver que ela vai te, ó, levar pra um outro patamar. Porque a falta de sono deixa a gente maluca. Parece, assim, que sai um monstro dentro de você. E é assim que eu me sinto quando eu não consigo dormir. Porque, ah, ainda tá difícil dormir. E eu sei, não precisa ir mães do... Mães apocalípticas. Mães, ai, nunca mais. Ah, você vai dormir. Eu sei que eu nunca mais vou dormir como eu dormia antes. Mas as coisas melhoram, tá? Porque muitas noites, eu acordei de duas em duas horas. Mas essa noite, meu filho acordou de quatro em quatro horas. Então, vitória pra mim. Agora, isso me leva pra um outro conselho. Que é tenha paciência. Tenha paciência porque as coisas passam. E da mesma forma que as coisas são difíceis naquele momento que você tá vivendo. São difíceis, são dolorosas, são angustiantes. Elas são ao mesmo tempo. E numa intensidade maior ainda, mais maravilhosas. Você tá vendo aquele ser que saiu de dentro da sua barriga se desenvolver. A unha dele cresce, gente. De um dia pro outro ele abre o olho. Se, de um dia pro outro, ele dá uma risadinha. Ele faz um barulhinho que ele nunca fez. E você imagina que, da mesma forma que o bebê tá tendo uma série de experiências que são a primeira vez. É tudo a primeira vez do bebê. Então, é normal que ele chore. É normal que, pra ele seja difícil. Talvez seu filho tenha cólica. Talvez ele chore escandalosamente. Talvez, gente, seu bebê seja um anjo. Não sei. Não sei como é que vai ser aí na sua casa. Mas saiba que você precisa ter paciência. Paciência porque tudo isso passa. E isso é bom, mas isso também é ruim. Porque nunca mais ele vai ser um bebezinho novinho e pequenininho. Tenha paciência com os palpites. Tenha paciência com todos os palpites que você vai receber. E saiba ignorar. Não entre em muitas discussões. Só ignora, tá? Ignora. Tem uma caixinha aí que você vai criar. Será que é mãe? Será que vai se tornar mãe? Que é a caixinha do Conselhos Inúteis. Então, uma pessoa falou uma baboseira pra você. Manda pra caixinha do Conselhos Inúteis e faz a cara de paisagem. Ah, é? Ah, legal. Bacana. E manda pra caixinha do Inúteis. E pronto. E o quinto conselho que eu tenho pra você, não é pra você. Chama o seu marido. Chama o seu namorado. Chama aí quem fez essa criança e que tá com você. Que foi homem e que tá te acompanhando nesse período. Esse conselho é pra essa pessoa. Pra quem fez esse filho aí e você. Quem entrou nessa jornada junto com você. Chama o seu marido. Ou, sei lá, a sua esposa pode ser também, né? Porque agora o mundo é moderno. Chama aí essa pessoa. Te amou? Tá. Então agora você precisa falar pra sua esposa que ela tá fazendo um bom trabalho. Ela vai ficar meio louca. Meio não. Ela vai ficar meio, talvez, provavelmente, bem louca. Mas você precisa falar pra ela que ela tá fazendo um bom trabalho. Que ela tá sendo uma boa mãe. Sabe o que aconteceu aqui na minha casa um dia que eu tava lá bem exausta? Com os peitos de fora, parecendo uma índia. O meu esposo me parou no corredor quando eu tava indo pra cozinha buscar água. Porque eu senti uma sede louca. Ele olhou pra mim e falou. Agora eu entendi. Por que o dia das mães é um dia tão especial? Por que o dia das mães é a data comemorativa que mais vende? Né? Porque realmente as mães são especiais. E aquilo, naquele momento que ele falou pra mim, ele não é uma pessoa muito amor, muito... O meu esposo não é bem meloso não, tá? Ele é bem do prático. Mas aquilo que ele falou pra mim naquela hora, eu falei, caramba. E você precisa falar isso pra sua esposa. Você precisa falar pra ela que ela tá fazendo um bom trabalho. Que ela é uma boa mãe. Porque dentro dela, ela é pura insegurança. Ela é puro medo. Ela vai ficar louca, louca. Tá olhando se a criança tá respirando. E talvez você não entenda muito bem isso. Se ela estiver lá olhando o filho pra ver se ele tá respirando, deixa ela. Deixa. Isso daí vai diminuir pro tempo. Talvez ela até pare de fazer isso nos próximos meses. Mas deixa ela. Quando ela estiver, às vezes, muito exalta, muito cansada, chama ela pra dar uma volta na rua. Fala, vamos dar uma volta de carrinho. Gente, vocês não sabem como é revigorante dar uma volta de carrinho na quadra. Talvez vocês lembrem desses meus conselhos quando vocês estiverem vivendo essa experiência. Mas saibam que isso vai passar. Que isso vai passar. A sua esposa não é aquele monstro que ela tá aparecendo. Você vai olhar pra ela e falar, meu Deus, agora ela tem uma cicatriz. Ela tá com esse cabelo que ela nunca foi. Ela só chora. Gente, eu chorava tanto que eu nem sabia porque eu tava chorando. Talvez a sua esposa também passe por isso. Talvez ela também chore loucamente. Talvez não. Talvez ela não passe por isso. De uma forma ou outra, a chegada desse novo ser, desse novo integrante, vai mudar a estrutura da sua família. Vai mudar a sua vida, vai mudar a sua rotina, vai mudar os seus gastos. Vai mudar tudo. Você provavelmente vai gastar bem mais do que você tava esperando. Vai dormir muito menos do que você tava esperando. Mas você vai viver o maior amor que você pode encontrar na vida. Se você ama a sua esposa, querido, esse amor que você vai sentir pelo seu filho. Nada. Nada compara. Então é isso. Meu conselho é, sejam parceiros. E conversa. E tenham paciência. Porque esse período passa. E quando passar, vocês vão olhar juntos. E vão falar, caramba, que coisa massa que a gente fez. Gente, é isso. Meu conselho pros maridos ficou um pouco cumprido. Eles já devem estar entediados aí, falando Ai, que menina melosa. Ela fala demais. Mas eu precisava falar. Mandou ele assistir o vídeo? Se ele não assistiu, você manda de novo, tá? Talvez eu corte só essa parte e deixe separado num vídeo. Mande esse vídeo para o seu marido. E aí você obriga ele a assistir. É isso. Fala pra sua esposa que ela é massa. Que ela tá sendo uma boa mãe. Isso vai fazer muita diferença na vida dela. E é isso. Eu espero que você siga todos esses meus conselhos. Rede de apoio, comida, sono, paciência e conselho pro marido. Tá? Eu espero vocês no próximo vídeo. Não deixa de se inscrever aqui no meu canal. Se você quiser me acompanhar mais de perto, o meu Instagram é Lívia G. Bersô. Eu te espero lá. Grande beijo. Até a próxima.